Hoje o SBT exibe uma edição histórica da Praça é Nossa, que é nada mais nada menos do que a primeira edição da praça em que Silvio Santos foi visitar Carlos Alberto de Nóbrega no banco de praça humorístico mais famoso do Brasil. Na época, o Carlos Alberto voltava ao SBT depois de uma briga de 11 anos com o Silvio Santos em que eles ficaram sem se falar. Vale lembrar que as primeiras oportunidades no rádio e também em outros negócios que o Silvio Santos teve em São Paulo se deram por conta do Manuel de Nóbrega, que era o pai do Carlos Alberto e que apresentou os dois que tiveram uma amizade instantânea ali na época, Carlos Alberto com 18 anos, Silvio Santos com 24. O Carlos Alberto é uma figura lendária também da nossa televisão, tanto na frente das câmeras quanto por trás delas, mas principalmente nessa questão de roteiro, de argumento e de tudo mais que a gente viu o Carlos Alberto fazer tanto nos Trapalhões quanto na própria praça e até hoje ele é o grande fio condutor desse desfile de humoristas que acontece e do último programa de humor que resiste na TV aberta com uma audiência que incomoda a Globo muitas vezes nas quintas-feiras à noite. É evidente que com a morte do Silvio Santos, com a passagem dele nesse fim de semana, a gente teria um Carlos Alberto muito comovido, muito impactado. Quando a gente vê a entrevista do Carlos Alberto tanto para o SBT quanto para o Fantástico, a gente vê aquela gratidão que ele tem e revelações impressionantes, muito bonitas, do tipo o Silvio Santos dizendo para ele sobre o Manuel de Nóbrega que o que o dinheiro pudesse comprar ele teria para ter um fim de vida com menos dor, com menos sofrimento e tudo mais. Então são muitos sentimentos que envolvem essa amizade entre Silvio Santos e Carlos Alberto de Nóbrega. Desde a parte mais conceitual mesmo da amizade de dois artistas, que se conheciam muito bem, como também uma amizade muito pessoal e muito próxima, abalada por 11 anos em que eles ficaram sem se falar e quando se reencontraram, o Carlos Alberto fala muito sobre esse reencontro que foi muito especial. E para coroar esse reencontro, de fato, a gente teve essa edição histórica da Praça Nossa, de 7 de maio de 1987, quando ela estreou no SBT, e o Silvio Santos ficou por lá por uma hora e meia falando que ele ia invadir a gravação porque ele era amigo do dono da estação, como diria ele, e ele queria conversar com um irmão. Era assim que ele se referia ao Carlos Alberto de Nóbrega. Embora nos últimos anos o Carlos Alberto também tenha dito que eles não tinham mais toda aquela proximidade, até pela questão do Silvio também estar mais reservado e tudo mais, é fato que ele é uma das figuras que mais sentiu a partida do Silvio Santos. O quanto a gente vê a comoção do Carlos Alberto falando que o Silvio Santos é eterno, mas o meu amigo cenor eu não vou ter mais, é uma coisa que evoca e traz para a gente muito esse sentido humano, das relações humanas, que eu acho que o Silvio Santos sempre conseguiu fazer no decorrer da vida dele. empresário bem sucedido, empresário com muitas empresas, muito dinheiro e tudo mais, mas acho que de fato o Silvio Santos cultivou também durante a sua trajetória, a despeito de todos esses bens materiais e poder que ele adquiriu na carreira, também deixou grandes amizades e construiu essas grandes amizades, e se não amizades, relações de muito respeito com muitas pessoas do universo artístico, que sempre falaram que o SBT era uma casa de fato de se trabalhar, um lugar muito presente desse sentimento familiar, desse sentimento de estar próximos uns dos outros com uma preocupação com a pessoa e com a família da pessoa acima da média do que se vê em outras emissoras. O fato é que esse especial é histórico, acho que não teve nenhuma outra reprise em outro momento do SBT, é um momento histórico a partida do Silvio Santos, sem sombra de dúvida, e por conta disso esse programa também é histórico a partir da sua reprise, porque mostra dois amigos retomando uma amizade que já era muito antiga lá em 1987 e selando para sempre esse compromisso público de uma amizade muito próxima de dois artistas, de dois seres humanos que estão juntos e ficaram juntos aí até o fim, nesse momento em que a gente tem a partida do Silvio Santos. Então muita força para o Carlos Alberto de Nóbrega e para toda a família, para ele especialmente, a gente acho que sentiu a dor dele, do Moacir Franco, de tanta gente que estava muito próximo do Silvio desde o início da caminhada profissional dele, então muita força para quem fica, que vocês sejam amparados pelos fãs, pelos SBTistas de todo o Brasil, pela família de vocês, e ao Silvio que continue alegrando a todos nós de onde estiver. Grande programa nessa quinta-feira, grande expectativa, espero que seja muito especial, como sempre foram os encontros de Silvio Santos e Carlos Alberto. Grande abraço para vocês, a gente fica por aqui, e até a próxima.